Os quatro maiores erros das pessoas pobres. Não existe só esses quatro, mas esses quatro são os principais. E sabe o que mais? Eu vou te dar a solução para esses quatro. Mas para isso, fica no vídeo até o final. Olá, Douglas Gambem falando. Sejam bem-vindos ao canal. Antes de começar o vídeo, se ainda não é inscrito no canal, clica nesse botãozinho vermelhinho aqui abaixo, se inscreve no canal, já clica no sininho também, marca todas as notificações aí para sempre que eu postar um vídeo, você receber o vídeo, acompanhar o canal e também para que esse vídeo chegue a mais pessoas e mais pessoas tenham esse conhecimento. Não se esquece também de dar o likezinho. Vamos ao vídeo então. Os quatro maiores erros das pessoas pobres. E eu vou te dar a solução para eles. Soluções fáceis. Acompanhe o vídeo até o final. O primeiro erro das pessoas pobres é desprezar pequenos valores. O que eu quero dizer com desprezar pequenos valores? Bom, a gente sabe que todo mundo tem conta, todo mundo tem que pagar um monte de coisa. É aluguel, é prestação da casa, é prestação do carro, é escola do filho, é... parcelamento disso, daquilo. Todo mundo tem conta, água, luz, telefone. Isso são os gastos normais. Todo mundo tem que, sabe que tem que pagar isso. E aí o que acontece? As pessoas pobres desprezam os pequenos valores, que são... Ah, quando tu tá ali no teu dia a dia, tranquilo, tu compra uma garrafinha d'água, tu se esquece disso. Ou tu vai num restaurante, aí tu abre tua carteira, tem um trocadinho ali, tu deixa um trocadinho ali pro garçom, uma gorjeta. Aí tem o senhorzinho ali que ficou cuidando do teu carro. Tu deu dois, cinco reais pro tiozinho ali, porque ele tava cuidando do teu carro. Isso são pequenos gastos. Comeu um sanduíchezinho, tava passeando com teu filho no centro da cidade, bem legal, ele viu aquela maquininha de sorvete. Mamãe, mamãe, vem dar um sorvete. Aí tu pega e dá um sorvetinho pra ele, mas como tu também gosta de um sorvetinho, tu compra um sorvetinho pra ti, né? E aí vai dando gastos e mais gastos, gastos pequenos, pequenos valores. Mas que se tu não se lembra deles, no final do mês, pô, cadê meu dinheiro? Eu gastei tanto, gastei só com isso, isso e isso que eu paguei, mas de onde foi meu dinheiro? Que eu tô sem... Pois é, isso é o que a pessoa pobre faz. Não faz caso aos pequenos valores. Solução pra isso? Eu já fiz um videozinho aqui falando. Solução pra isso? Eu já fiz um videozinho, vou deixar aqui em cima, de como tu usar melhor o teu salário. O segundo erro das pessoas pobres é não fazem caso a negociação. Elas acham que é feio negociar. Elas acham que é feio pedir desconto. Quem é rico sabe que negociar, negociação, é em tudo na vida. E a pessoa que tem mentalidade pobre não faz isso. Ela tem um erro de não negociar, porque ela acha que... O que vão falar de mim se eu pedir desconto? Tem que pedir desconto. Tem que negociar, tem que pedir desconto. O que vão pensar de mim? É incrível, mas quanto menos dinheiro a pessoa tem, ela tem mais vergonha de pedir o desconto. Já não tem e tem vergonha de pedir desconto. É ou não é? Pensa aí. Pensa nos teus amigos, alguma coisa, e vê se não é bem assim. Isso faz total sentido. E aí, qual que é a solução? É pedir desconto, gente. Vocês têm que pedir desconto. Vocês têm que aprender a negociar. Pensa bem. Quando tu vai numa loja, tu entra numa loja ali, várias... Não todas são assim, mas tem algumas tu entra... Nossa, tem um cheirinho, um perfume, coisa mais boa, ambiente, tem um ar-condicionado, tem uma musiquinha legal, uns vendedores, gente fina, assim, vamos dizer que chega, ô meu amigo, como é que tá isso e aquilo? Se tu tá com a criança também, ai teu filho, ai quantos anos tem, como é que eu não me tenho? Ai eu também tenho um filhinho assim. Eles vão tudo, isso é uma loja, mas é um ambiente de sedução. Eles vão fazendo tudo pra te seduzir, pra te comprar. Vamos supor que tu põe na lojinha aí, ah, o que? Sábado uma camisa, pá. Tem um casamento, pra ele comprar uma camisa. Entrou ali na loja, vou comprar a camisa, vê todo esse ambiente de sedução, experimentou a camisa, aí vem, ah, experimenta com essa calça aqui também. Ah, tu botou a calça, tem esse cinto aqui, experimenta. Então, olha, mas que tá bonito, hein? Que coisa, vai arrasar nesse casamento. E aí, tu ia comprar uma camisa, tu saiu com a camisa, ou duas camisas, saiu com um cinto e mais uma calça. E aí, gastou muito mais do que queria, por quê? Tu não sabe negociar, tu não tem as técnicas de negociação. negociação, comprar uma coisa, tu deixou ele, o vendedor te seduzir, tu gastou muito mais do que queria. E ainda não pediu desconto. Então, tem que pedir desconto, e tem que, não, vou comprar isso, e pra ti sair um pouquinho fora dessa sedução, tu diz, não, mas não era isso que eu queria. Eu vou pensar, sai, dá uma voltinha da loja, não decide na hora ali, porque muitas vezes tu compra coisa que tu não queria. O terceiro, o terceiro erro, as pessoas pobres, elas têm baixa percepção, elas têm baixa percepção financeira. E o que que é isso? Elas não têm noção de juros, como é que funciona os juros, quanto vão pagar mais, quanto pagar menos, isso vem da negociação também. Um exemplo, vai comprar uma coisa ali, a mil reais, Ah, mas mil reais é muita. Ah, enquanto eu posso fazer parcelado. Ah, sim, a gente faz em seis vezes de duzentos. Ah, tá, mas duzentos pila, duzentos reais por mês, eu posso pagar. Tá, e aí, seis vezes, tá pagando em vinte por cento a mais. Era mil, eu vou pagar mil e duzentos em seis meses. Vinte por cento a mais. Só porque, em duzentos reais por mês, ela podia pagar. A mesma coisa, o financiamento, o empréstimo, às vezes a pessoa quer um dinheiro, vai lá, faz um financiamento, o empréstimo, quem tem a mentalidade pobre, ela não faz o cálculo final. Ela vê se no mês, ela pode pagar. Ah, é trezentos pila no mês, eu posso pagar os trezentos. Mas ela não vê que lá, no total, vai pagar duas vezes, vai pagar o dobro de juros. Não vê. Isso aí é falta de percepção financeira. A mesma coisa para investir, ou quando foi comprar aquela mesma coisa, de mil reais. Mas eu posso, tem desconto à vista? Já é uma coisa? Ah, não, não sei o quê. Para ir parcelar, em vez de dizer a seis vezes duzentos, o cara podia ter dito, ou tu pode perguntar, ah, faça em cinco vezes, pelo valor à vista. Ah, aí já é uma coisa boa. Não tem desconto, mas cinco vezes, pelo valor à vista. se tu tem o dinheiro, se o teu dinheiro está investido, que tu deve ter isso, faz nas cinco vezes pelo preço à vista, e o teu dinheiro fica aí cinco meses, ou quatro meses, dependendo quanto faz, fica o teu dinheiro aí trabalhando para te ganhar, no juros. não vai ser aquele juros, ah, vou ficar rico com esses juros, mas já é uma coisinha a mais. Vem, tu está perdendo, tu está ganhando um pouquinho a mais. Percepção financeira, gente. A mesma coisa, na percepção financeira, tu vai começar a investir, ah, vou botar cem reais investindo, vai, ficou um ano inteiro, vou botar cem reais por mês investindo. Chegou lá, depois de um ano, tu tem uns mil e duzentos que tu investiu, e se investiu numa renda fixa, vai ter quarenta reais, talvez menos aí. Ah, mas o ano inteiro, poupei, poupei, deixei de fazer isso, deixei de fazer aquele outro ali, mas daí, quarenta reais nem isso, não, para que eu vou fazer isso? Aí, para isso, eu estava vendo uns ricos, fazendo uma pesquisa, vendo, todo rico fala que, ah, ficar rico é fácil, mas o começo é horrível, por quê? Ela ficou um ano poupando dinheiro, deixando de gastar aqueles cem reais por mês, para se divertir, para comprar o que queria, para comer melhor, sei lá, o que tu queria fazer com cem reais, alguma coisa, para dar nada, depois de um ano. Claro, primeiro tu não, não vai dar muito, por quê? Teu dinheiro é pouco, está investindo só cem, está na renda fixa ainda, vai dar menos ainda, e os juros, eu fiz um vídeo de juros compostos aqui, explicando, assim, perfeito o vídeo, tipo, ensino direitinho, ver que aqui em 30 anos, pode ter um dinheirão, se tu for certinho aqui nos teus aportes, e investir em renda variável, mas tem que estudar. Olha só, e aí, dizem que é fácil, mas no começo é difícil, porque fez todo esse esforço, que eu passei, e não deu nada, como passaram depois de 10 anos, 20 anos, 30 anos, tu vai ver que valeu a pena, não é uma coisa tão difícil, primeiro porque vira um hábito, e tu vai aumentando, vai trabalhando mais, tu vai ver que aquilo ali vai aumentando, tu vai querer investir mais dinheiro, e aí, tu vai vendo isso aí, aumentar e aumentar e aumentar. Eu também, tipo, uma vez eu queria investir, eu pensei, ah, mas tudo isso aí não dá nada, isso é pra quem tem dinheiro. Não, mas não é pra quem tem dinheiro, você tem que começar com pouco, você tem que continuar fazendo, você tem que ter resiliência, você tem que estar fazendo todo mês, e aí depois, você vai ter aquele dinheirão lá. Quarto erro e último, quarto erro e último, não saber onde quer chegar, os ricos sabem onde quer chegar, eles têm meta, tal dia, tal mês, tal ano, eu vou ter isso, eu vou ter feito isso, quem não tem mentalidade de pobre, quem é pobre não tem meta, olha bem, pra nada, pra nada, quantas vezes tu já tá um tempão, vê, ser um amigo teu, aí tu chega, e aí, como é que tá a vida? tá igual, tá na mesma, aí, tudo normal, tranquilo, pá, assim, pensa aí, vê se não é assim, ou seja, pobre não tem meta, tu quer mudar a tua vida, tu tem que fazer meta, meta de curto prazo, meta de médio prazo, e meta de longo prazo, tem um livro que eu li, primeiro livro que eu li, que me abriu a mente, assim, pra essas coisas de finanças, pai rico, pai pobre, tem aqui, aqui, tem esse aqui, esse aqui tá espanhol, mas comprei português, é show de bola esse livro, o que eu digo desse livro, eu vou deixar o link dele, só em casa, eu acho que seria, a melhor aquisição, tu podia fazer, é comprar esse livro e ler, eu, me abri uma mente, vou deixar o link dele, aqui na descrição, tu pode comprar ele, pelo Amazon, esse link aí, só entrar no link, e comprar, aí tu já vai me ajudar, um pouquinho também, que eu dei uma pequena comissãozinha, relembrando os quatro erros, desprezar pequenos valores, segundo erro, descaso com negociações, terceiro erro, baixa percepção financeira, e o quarto erro, assim, quatro, não saber onde quer chegar, e eu dei as soluções no vídeo, se não gravou tudo, assiste o vídeo de novo, e põe em prática isso, vai ser de grande valia para você, um beijo meus queridos, se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, dá o likezinho, comenta aí no vídeo também, qualquer coisa, se não gostou do vídeo, se gostou, se achou interessante, isso aí, compartilha o vídeo também, pega o link, manda no WhatsApp, para os teus amigos, para eles verem isso aí também, beleza? Muito obrigado, e até mais, tchau!